Avante Nordeste Norte Avante Nordeste Norte Separando as consoantes Vamos cantar as vocais Adiante vem muito mais Vou até vocais com B A, E, I, O, U O P com A, B, 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 I, B O P com O, 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 P com U, U Cantando assim pra você Vou encerrar meu recado Seja forte com saber E aceita o nosso obrigado A, B, C, D F, G, H E J, L M, I, O, P, G R, S, T, V, X, C Separando as consoantes Vamos cantar as vocais Adiante vem muito mais Vou até vocais com B A, E, I, I, O, U O P com A, B, 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 I, I O P com O, 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 P com U, U Cantando assim pra você Vou encerrar meu recado Seja forte com saber E aceite o nosso obrigado Aproveita minha gente Aprenda um ler Que no meu tempo não tinha isto não A, B, 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 B